Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentic Tech mais uma vez, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, temos uma compra aqui realizada na loja Banggood, o link dos produtos adquiridos aqui nesse pacote vão estar aqui na descrição do vídeo. Para quem quiser, código de rastreamento está aqui, compra realizada no dia 18 de maio de 2018 e recebida hoje dia 17 de agosto, 3 meses aí para entregarem, não fui taxado, não fui tributado, o frete foi o China Post, que é o frete registrado normal e está aqui declarado, há um carregador e 3 cabos USB, é exatamente o que a gente tem dentro do pacote. Vamos abrir aqui então, para poder mostrar para vocês os produtinhos aqui. Galera, lembrando vocês aí, está rolando ainda a inscrição para você participar do sorteio do Huawei Nova 2i de graça que eu estou realizando aqui pelo canal, em agradecimento aos 10 mil inscritos. Então o link vai estar aqui na descrição, link dos produtos também é só encontrar todos aqui na descrição do vídeo e o link também da nossa rifa que está ativa aqui, proteçãozinha bacana, Banggood sempre capricha, manda legal. Da nossa rifa que ainda está ativa, que é a do Huawei Mate 10 Sport Design. Galera, tem algumas cotas ainda, você que não está participando, clica lá, se cadastra no site pelo seu Facebook e já reserva a sua cota, já faz o pagamento e cruza os dedos que a gente vai em breve realizar o sorteio e vai ser anunciado para vocês aí também a data e o horário, está certo? Então pessoal, temos aqui, são três cabos micro USB da Blitzwolf, qualidade incrível, inquestionável. Três cabos daquele vermelho e de um metro, micro USB da Blitzwolf, eu vou abrir um aqui para vocês. E aqui tem também um carregador dessa marca aqui que eu não conheço, mas o preço estava bom. 3.1 amperes, três saídas, achei legal, tinha os reviews dele no site também, achei bacana. E está aqui, aqui atrás, carregador de viagem, qualidade pelo menos parece ser boa, né? Vamos abrir ele aqui. Ele estava em um preço bom, paguei por esse carregador aqui R$26,53. Está aqui, ele tem três saídas, está vendo? De 3.1 amperes. Aqui essa, aqui a marca, né? LD Neo. Já é o padrão europeu, que é o mesmo do nosso, né? Padrão de tomada. Aqui ele traz a saída, ó, 3.1 amperes, 15 volts. Eu acho que é um carregador turbo, vamos testar ele depois. E eu coloco aí para vocês se ele realmente é eficiente. E vamos abrir aqui uma caixinha dessa da Blitzwolf para vocês verem o cabinho. Eu já tenho o cabo da Blitzwolf, que é o tipo C, já há mais de um ano. Eu gosto muito do cabo, tem uma qualidade incrível. Aqui, ó. Terminais banhados a ouro dessa versão aqui. Está vendo? Dourado. É aqui, micro USB, tá? Micro USB. Tem a versão tipo C também, eu vou deixar todos os links aí para vocês. Eu paguei por cada cabinho desse na promoção, R$14,38, tá certo? Então, está aí, galera, mais um unboxingzinho. Alguns produtos essenciais aí para o nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, todos os links estão na descrição. Comprem através dos meus links para estar me ajudando aí a trazer sempre conteúdo novo, exclusivo e diferenciado para vocês, tá certo? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!